Olá, seja bem-vindo ao canal. Essa é a série Anatomy Humana Direto ao Ponto e nessa aula nós estudaremos as sincondroses. Bem, as sincondroses são as articulações do tipo cartilagínia que conectam os ossos e que permitem movimentos bastante limitados, quando comparadas às outras articulações que veremos em outra aula, que são as sinoviais. Bem, nós vemos aqui exemplos de sincondroses, que são as sincondroses ternocostais, ou seja, que se conectam entre o externo e as costelas, ou também conhecidas como cartilagens costais. São articulações, como eu falei, cartilagínias que permitem movimentos limitados e são ricas em incondroses, em células cartilagínias. Bom, nós encontramos aqui também uma sincondrose entre o manúbrio e o corpo do externo, sincondrose manúbrio external. Um outro tipo de sincondrose que nós vemos está localizado, está presente na criança, depois de adulto, a gente tende a ossificar por completo. São essas placas epifisiárias de crescimento que nessa, aqui é um corte sagital do fêmur e da tíbia, na verdade da articulação do joelho como um todo, eu também vejo a patela aqui, e que a gente observa aqui uma linha de ossificação que em algum momento da vida era uma região cartilagínia, um ponto de crescimento ósseo e por vezes também é conhecida como uma sincondrose, mas que depois no adulto ela tende a se fechar nessa linha, depois que a gente para de crescer aí. E essa parte ossifica conforme nós vemos na imagem. Finalizamos assim mais uma aula, peço que curta, que se inscreva, que compartilhe o vídeo, que deixe algum comentário, ou sua dúvida, ou de onde você está estudando, ou enfim, ou sugestão. E se quiser aulas mais completas, procure nas playlists. Um abraço e até a próxima.